Cortes da live, não teve introdução Pessoas controversas Isso é uma parada que a gente tem praticamente tudo que existe ultimamente Desde pro player de qualquer jogo que a gente tenha por aí Até youtubers, streamers Mas hoje eu tô aqui pra falar de uma das pessoas que mais tá dando o que falar No rão mais fit, de musculação, picar marombeiro Que é o Sam Sulek O mano que é estouradaço nas redes sociais, tá ligado? Isso inclui Instagram, YouTube, qualquer porra que ele apareça Muita gente tá lá atrás pra assistir o maluco Cara, é maluquice isso O tanto de youtuber ou profissionais, atletas de fisiculturismo Muito maiores e mais relevantes do que o Sam Sulek Tão fazendo vídeo falando sobre o cara Falando mal a maioria das vezes Ou não necessariamente falando mal Mas sim criticando os treinos dele, a alimentação dele E eu tô aqui pra explicar um pouco disso e dar minha opinião sobre esse caso Fala, que eu também vou dar minha opinião também Caraca, meu irmão Tô louco É um pouquinho mais baixo que eu Não, no máximo um corte aqui e ali Dos treinos dele ou das suas rotinas fora dos seus treinos De alimentação ou qualquer outra coisa do tipo E é exatamente esse tipo de conteúdo que fez ele ser tão falado por muitos atletas Ou youtubers maiores desse ramo Bom, primeiramente vamos começar falando dos treinos aqui E só pra deixar claro O que eu vou tá falando dos treinos é umas coisas que eu tô replicando De outros youtubers que entendem muito mais disso do que eu Porque eu faço minha calistenia, eu treino Recentemente eu comecei a fazer academia com a minha mina Já que ela começou e eu queria acompanhar ela Mas nem de perto eu tenho bagagem suficiente Pra julgar se o cara tá fazendo uma execução perfeita Não sei o que lá Porém, isso é um dos motivos que tão falando dele Mas bom, pra dar uma resumida Os exercícios do Sam são mal executados Às vezes ele faz exercícios com cargas muito maiores Até do que parece que ele consegue aguentar E isso faz com que a execução desses exercícios sejam bem ruins Isso agora, com 22 anos Cara, aquele supino inclinado dele ali Realmente tava meio zoado mesmo Ele deveria, no caso, levar o braço até acima mesmo Ele tava meio que roubando, pra assim dizer Ele ao invés de esticar, fazer toda a execução esticando Ele só ia até aqui e voltava pra dizer que tava Né? Tava até aparecendo aquele de moleque Enzo, tá ligado? Que vai na academia de manhã pegando um monte de peso que não consegue Só pra dizer que consegue pegar, tá ligado? Mas assim, é aquela parada Aí você fala, pô, mas o cara tá com shape que nem você tem, realmente Mas a base de quê? Que de treino não é É verdade O Ruiz não afete ele Porém, futuramente, ele pode acabar sofrendo alguma lesão Ou tendo dores por conta desses exercícios mal executados Outro ponto que pegam imensamente no pé dele É por conta da sua alimentação Que assim, mano Pra quem tem um corpo do jeito que o Sam tem Você espera que ele vai ter aquela alimentação Mano, aquela alimentação de marombeiro desgraçado, tá ligado? Vamos comer frango e arroz Literalmente aquele marombeiro que se ele peidar ele empestia o ambiente inteiro Mas no caso do Sam não é muito por aí Já que ele come fast food Muito fast food Meu Deus, tem diversos vídeos dele comendo fast food Uma bacia de cereal, viado Que é absurdo como o cara consegue botar tudo aquilo ali pra dentro Achocolatado e várias outras dessas besteirinhas aí Que não fazem parte de uma alimentação que você imagina ver um cara desse tendo E outro dos fatores é que o Sam, mano Ele usa o suco Não tem papo O Sam em alguns vídeos mais antigos já apareceu com várias espinhas pelo peito Pelos ombros Isso é bem característico melhor de quem usa Real, real Caso elas tomem algum suco ali Além disso, não deixem se enganar pela cabeleira do Sam Quando o maluco tira o boné Você vê as entradas do Vegeta ali Não tem como Parece o M do McDonald's E cara, em resumo, é só você bater o olho no Sam que você consegue concluir que o cara não é natural, tá ligado? Olha o tamanho desse desgraçado Então, por conta desses maus hábitos aí Vários youtubers na gringa Como, por exemplo, o Coach Greg É um dos que mais pega no pé dele Ficaram fazendo vários e vários vídeos falando sobre o Sam Não necessariamente sendo desrespeitosos, tá ligado? Xingando o Sam, os caralho é quatro Mas comentando sobre o treino dele ser ruim A alimentação dele ser uma bosta E isso pode acabar passando uma ideia errada Influenciando negativamente pessoas que estão se inspirando no Sam E não vai pensando que é que... É, isso daí realmente é uma parada que é um problema, né? Querendo ou não, você vai pra uma academia hoje Você vai querer tirar foto, vai querer fazer um vídeo Né? O bom de você gravar um vídeo seu De você fazer na execução de algum exercício É que você tá vendo em onde você tá errando Só que parece que não é o caso desse maluco Ele literalmente só grava pra postar Ele não chegou... Não sei se ele chegou nessa fase ou ele esqueceu De ver os vídeos que ele tá executando o exercício Pra ver se ele tá fazendo certo Não, ele só postou talvez E é isso E quem olha e fala Caraca, tá vendo? O cara come fast food, come um monte de merda e tal E tá aí, ó, com shape Vou fazer a mesma merda Aí acha que vai acontecer a mesma coisa Lembrando, o cara é novo Tá ligado? O que era ou não não Ele ainda tem o fator da idade Isso influencia também Eu já tenho 38 anos, tá ligado? Se eu fosse querer botar um shape Igual desse cara hoje Muito provavelmente eu não conseguiria Ou talvez chegaria perto Mas usando o suco Tá ligado? Usando o suco eu talvez conseguiria Mas, mano, eu não consigo me ver usando essa parada não Na moral Hoje eu já entendi que, mano Não é... 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 É só... É... É só força e tal Tem a questão da saúde também Que isso daí influencia Pô, quantos caras que vocês já não ouviram desse mês Que morreu e usavam essas paradas todas? Tá ligado? Teve vários casos... Teve alguns casos recentes, na verdade Teve dois, na verdade, que eu me lembrei Não vou lembrar o nome dos caras Mas teve uns aí que, poxa Os caras eram fribrados, meu irmão De músculo Fibradaço Tá ligado? E, mano Os caras morreram Tá ligado? Eu acho que não tinha... Não sei se tinham 30 anos Eu não sei se chegaram a 30 anos Mas morreram Tá ligado? Então, mano Não adianta, meu irmão Mas o suco vai... Desculpa O suco vai fazer você crescer? Vai Tu vai ficar grandão Tá ligado? Mas a troco de quê? Da tua saúde? Não, meu irmão Não vale a pena, na moral Ele tem toda a razão No Brasil foi diferente, Mané Já aqui, ó O Rodrigo Góes Falou sobre o Sam Tem corte de podcast Comentando sobre o moleque O coach Rubens O Laércio Basicamente esses gigantes aí Tudo fizeram algum vídeo Dando a sua opinião ali Sobre alguma coisa ou outra Que o Sam Sula que tem feito Mano, eu acho que na minha... Assim, esses caras aí Eles podem fazer vídeos sobre isso Show de bola, meu irmão Só que o único que eu vejo ali Que... Como é que eu posso falar? Não é que possa dar opinião Não é isso Que aí eu vou estar dando Uma descontroversa aqui Não é isso É... Mas meio que tem uma propriedade Por assim dizer Talvez, assim Pra falar alguma coisa Talvez seja o Rodrigo Góes Por quê? Porque o cara não usa mais o suco Os outros caras Ali que apareceu na thumbnail Deixa eu voltar um pouquinho aqui É... Esse cara aqui Eu não sei dizer Agora eu tô falando besteira Esse daqui eu já não sei Mas eu sei que esse daqui Ele ainda usa Provavelmente usa Se não usa, meu irmão Pô, tá de parabéns, meu irmão Esse aqui, meu irmão Mano, se falar que não usa, meu irmão O suco Cara, mano Passa a receita Porque eu vou querer saber Tá ligado? Agora esse aqui Diz ele que não usa mais Parece realmente que não usa mais Porque ele mostrou um vídeo Uma vez dele É... Dele competindo E o cara dele é bem diferente Do que ele é hoje Tá ligado? Você percebe que realmente ele Ou não usa Ou diminuiu Pode ser que ele o utilize ainda Mas deve ter diminuído O... A quantidade Agora eu tenho dúvida Desse daqui Eu não sei se ele já usou Se ele não Se ele usa Ou usa pouco Ou se ele só faz reposição também Porque o cara já é coroa também Tá ligado? Parece que não Mas ele já é meio coroa Não sei Tá ligado? Aí pode ser só reposição Esse daí não conta Mas mesmo assim Sei lá Mas não tô dizendo isso No sentido de que Ah, a opinião desses caras aqui Não vale Claro que vale, pô Os caras são um profissional da área Tá ligado? Mas querendo ou não Os caras jogam alguma coisinha Pra dentro também Pra continuar daquele tamanho ali, meu irmão Duvido que é só alimentação Tá ligado? Ali sobre alguma coisa ou outra Que o Sam Sula que tem feito Mas, Piscine Agora me explique Como que um cara Que é tão mal falado por aí Consegue ter tanta visualização Ter uma fanbase tão grande E muita gente ainda se inspirar no cara Mesmo depois de saber Todas essas paradas erradas que ele faz Porque ele é branco, caramba Porque se fosse um negão igual a mim Ele não ia ter apoio igual a o Tatiana Pronto, lacrei Como alguém que já consumiu muito conteúdo do Sam O cara é simplesmente gente fina Tá ligado? Ele é bem maneiro Por mais que o conteúdo do Sam Seja simples e básico O jeito que ele troca ideia Que ele fala sobre os treinos dele ali É simplesmente legal de assistir Tá ligado? Parece que eu tô falando com um amigo ali na academia Sem contar que o jeito do Sam Lidar com todas essas reviews negativas aí Sobre as coisas que ele tem postado É literalmente não falar nada O maluco simplesmente ignora todo mundo E sinceramente Pra gente que vive nessa época de internet Onde tem exposed aqui, exposed ali Vídeo respostas, os caralho a quatro O maluco simplesmente fala Ah, não, mano Fala lá, não tem problema Eu acho que ele entendeu assim, cara Propaganda negativa ou positiva Não importa Propaganda é propaganda Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Eu acho que ele entendeu isso E ele meio que Ah, tô falando mal de mim Deixa eu falar É uma visibilidade pra mim Mano, pra ter essa paz de espírito Com relação a isso aí, meu irmão Mano, tu tem que ter um coração de aço Vou te falar, mano Porque tem cada coisa que você vai ouvir Sobre tu, meu irmão E olha Eu acho divertido Eu acho legal Mas bom, pra fechar A crítica que você mais vai ver Quando alguém fala sobre o Sam É sobre ele tá influenciando negativamente Pessoas que tão começando Ou tentando pegar mais no tranco Ali nos treinos Já que os vídeos dele são basicamente Um compilado de treinos errados Má alimentação Estimular o uso de anabolizantes E agora eu quero dar a minha opinião Sobre isso Já que Cara Eu sou meio dividido Contra essa parada Eu e qualquer outro Criador de conteúdo por aí Independente do gênero A gente gera uma certa influência Nas pessoas que assistem a gente Isso de maneira indireta Tá ligado? Porque assim É meio óbvio Que se eu fizer um vídeo Falando bem de algum filme Vocês tendem a dar uma chance Pro filme Ou gostarem do filme Só porque eu falei bem Porém As coisas indiretas Isso daí que ele falou é verdade Já teve vários filmes Que o Peter do Energy Por exemplo Eu gosto do cara Apesar dele Muitas das vezes Falar coisas assim Que talvez seja até Controversa a nossa opinião Mas eu gosto do cara Eu acho ele gente boa Inclusive Meu primeiro canal Me inspirei nele Inclusive Tá ligado? Mas já teve vários filmes Que ele falou Ou que ele trouxe uma review Que antes de eu Ver a review dele Eu falei Vou ver esse filme Por quê? Porque foi ele que falou Simples assim Ah vamos ver aqui O Bird Box Sei lá o que Na época que tava saindo Eu falei Pô que merda de filme é esse? Não vou fazer um review aqui Porque olha esse filme aqui Tá dando o que falar Ah é tá dando o que falar Tá bom Peter Pera aí Botei pause E fui assistir o filme Por causa dele Eu nem sabia Desistir desse filme E gostei do filme E aí eu fui ver A opinião dele Sobre o filme E bateu com o que Eu achei também Sobre o filme Tá ligado? Então É mano Querendo ou não A gente acaba Influenciando indiretamente Vocês Tá ligado? Se eu falo pra vocês Bebam água Caramba Bebam essa merda Dessa água Merda Caramba Fica só no refrigerante não Porque senão Vocês vão ficar com pera no gin Caramba As retas que a gente faz Aqui na internet Também influenciam Algumas pessoas Talvez uma parcela Menor das comunidades Mas ainda assim Gera uma certa influência Já que por exemplo Se eu postar um vídeo aqui Falando que eu odeio Cassinos online E depois vocês entram No meu Instagram E tá vendo um stories Meu lá Falando Caralho galera Ganhei 100 reais Nunca sido online Nossa Por mais que eu não esteja falando Pra vocês jogarem Isso talvez influencie Algumas pessoas A tentarem dar uma chance Já que pô O cara que eu gosto faz Vou fazer igual Tipo isso Eu só lembrei de falar isso Durante a edição Mas quando eu era adolescente Eu via muito o canal Matei Formiga Do Coelho E ele usava Piercings na boca Nessa época E mesmo ele nunca Tendo falado Pra gente Coloquem Piercings na boca Eu enchi o saco Da minha mãe Pra ter Piercings na boca Porque o coelho Tinha E eu achava Baneiro Então Tá aí Eu também já fui Indiretamente Influenciado Tá ligado Todo mundo é Todo mundo é Na janta Concordar com as críticas Porque essas atitudes Do 100 Pode acabar Dando uma ideia Meio ruim Sobre o que é treinar O que é ter uma dieta Saudável Pra quem tem interesse nisso Mas é Pra você ver Que o cara Ele tá falando aqui A respeito do maluco Que é do mundo maromba Geralmente você vê Uma pessoa Acima do peso Que querendo ou não Não tem o que falar Não adianta Não tem o que falar É isso Pessoa tá acima do peso Claramente acima do peso Claramente Dá pra ver ali Que aquilo ali Vai causar problemas Futuros pra saúde Mas vai na internet E a pessoa fica Romantizando Obesidade Tá ligado É errado Da mesma forma Que esses caras Como esse daí Por exemplo Que fazem esse tipo De conteúdo De forma errada Influenciam pessoas A fazer da forma errada A se alimentar De forma errada E falar Não tá tudo bem É só você mandar o suco Que vai tá tranquilo Mano Não vai tá tranquilo Não vai tá Porque você vai tá Envenenando teu corpo ali Mandando uma parada Que não é natural Do seu corpo E ao mesmo tempo A sua dieta Não vai tá ajudando Tá ligado Então pra você ver Que não tem esse negócio De ah não A pessoa Que é obesa Desculpa A pessoa que é obesa Tá influenciando outras Romantizando a obesidade Mas mano Isso daí também é Romantizar a forma errada De se cuidar E infelizmente Isso daí às vezes Acaba sendo bem visto Por muita gente Que segue essas pessoas aí Esse que é o brabo Claro que toda moeda Tem dois lados Eu não acho que o Sam Também é o vilão Da história O merdalhão Os caralha quatro Muito pelo contrário O conteúdo do Sam Pelo menos todos os vídeos Que eu vi dele Que não foi pouca coisa Ele nunca tá falando Eu vou te ensinar A treinar braço Hoje você vai aprender comigo Como fazer um bom treino de costas Não Ele tá mais documentando O processo dele Do que ensinando Alguma coisa diretamente E por mais que sim O que eu acabei de falar Ainda se aplique Ele pode não tá ensinando Mas ainda influenciar Algumas pessoas Exato Eu vejo mais o conteúdo do Sam Como tipo Um documentário Tá ligado Ele tá documentando Todo o processo Que ele tá fazendo E pras pessoas Que tem um pouco mais De interesse nesse ramo E pá Provavelmente vão ver O que o Sam tá fazendo Vão pesquisar Pra ver se aquilo ali Tá certo Vão ver que tá errado E não vão fazer Mas ainda assim Dá pra continuar assistindo O maluco de qualquer jeito O Sam Sula Que é meio aquela situação De não faço o que eu faço Só assisto o que eu faço mesmo Deixa o like rapaziada Uma coisa que reforça Esse meu pensamento É que em vários vídeos A gente tem o Sam Mostrando tipo As espinhas dele Como aquilo cagou O corpo dele Tá ligado E por mais que ele não seja Aberto a falar Que usa anabolizantes Ou que ele usa Mano É inegável Todo mundo sabe disso Então ele tá mostrando Esses efeitos colaterais Que ele teve Eu acho que é uma parada Muito legal Já que muitos influencers Por aí Que querem pregar De não Você tem que fazer O treino correto Treino os caralho Estão enchendo o cu de bomba E estão glamourizando Aquilo muito mais Do que o cara Que mostra Que aquilo dá merda Mas bom né rapaziada Como é da internet Que a gente tá falando É claro que as pessoas Vão continuar dando pitaco No treino Que ele tá fazendo E até aí Tudo bem Não vejo mal nenhum Com isso Eu até acho interessante Porque eu mesmo Não sabia que os exercícios Que o Sam tava fazendo Eram errados Até eu ver esses Coaches profissionais Aí falando sobre isso No geral Eu acho que o Sam Sula Que tá fazendo umas besteiras De moleque novo Porque meio que é isso Que ele é Mas sinceramente rapaziada Quando a gente coloca Na balança Eu não acho que ele filmar Os treinos dele Meio errados E pá É tão ruim Quanto outras paradas Que a gente vê Outros youtubers Fazendo por aí Youtubers Streamers Por aí vai Porém guys Essa é só a minha opinião Deixa aí nos comentários O que você acha desse cara Você acha que ele tá Influenciando negativamente Que ele só tá errado Que ele devia parar De fazer vídeos Sai da internet Cancelem ele Desculpa aí rapaziada Eu sem querer Abri o Twitter Por 5 segundos hoje Acho que pegou um pouco Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa situação Não existe mais Não existe mais Eu sei A gente fez 100 mil inscritos Não se preocupem Eu vou trazer um vídeo Mais legal Em algum momento Eu não vou prometer Eu vou trazer Só até a paciência Bom mas por hoje é isso Rapaziada E a mensagem final Que eu gostaria de deixar Aqui no vídeo Pra vocês é Desde que eu comecei A fazer academia Com a minha mina Todos os dias Que eu treino perna Eu saio da academia Com a pressão lá embaixo Por favor Comentem aí Se isso vai parar Se isso vai parar Em algum momento Eu sinto que Eu vou se vaiar Na rua Toda vez Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar É assim mesmo Depois piora Antes de melhorar Piora primeiro Bom gente Tá aí Esse daí Foi o canal Do Piscine Piscine Eu acho que é assim Falando sobre um assunto Que eu Entendo um pouco Não sou mega entendido Mas já fiz Anos de academia Tá ligado Não sou estouradazo De músculo Como vocês podem ver Mais ou menos forte Mais ou menos Bem mais ou menos Agora eu tô bem menos forte Porque eu saí da academia Agora eu entrei pro Muay Thai Parei com a musculação Meio que tô fazendo Uma calistenia Assim Fora da Do Muay Thai Que eu digo né Eu tipo vou Pra uma praça que tem aqui Fico treinando Alongando e tal Fazendo a barra fixa Que tem lá e tal Enfim Né Isso pra não dizer Porque não tem como pagar os dois Enfim Mas mano Eu fiquei anos na academia É claro que Obviamente aí aprendeu Uma ou outra coisa De movimentos e tal De execução De movimento Enfim Não sou um expert Como eu falei Tá Mas eu vi Poucos vídeos Desse maluco aí também E realmente Tudo que ele falou aqui É o que eu vi Né O cara fazendo Uma execução Meio que errada De fato Mas é aquele negócio Não tem como a gente falar Para de fazer Porque como ele tá falando aqui O cara ele simplesmente Ele tá gravando O processo dele E processo Cara Você sabe que Dentro daquele processo Que você tá ali Evoluindo Querendo ou não Vai ter erro E vai ter acerto Tá ligado Agora Ele postou no Youtube Postou no Instagram Sei lá Não sei E viralizou Ele não precisa Viralizar Tanto que Eu mesmo Eu coloquei vídeo De eu treinando Já coloquei Eu colocava mais fotos Na verdade Tá ligado E muito provavelmente Eu mesmo também Tava fazendo alguma execução Errada De algum exercício Normal Acontece O brabo é As pessoas Pegarem aquilo dali Como se fosse Uma verdade Que tem que ser feita E não é É assim que funciona Mas enfim Tá Como eu falei Eu não Sou profissional Eu não sou formado Em academia Nem nada disso Formado em educação física Melhor dizendo Tá ligado Mas Um pouquinho de experiência Que eu tenho Enfim Do pouco que eu vi Do cliente desse cara Realmente não é todo certo Mas Enfim Vai chegar naquele Resultado ali É só no suco Tá ligado Vou deixar o link Aí na descrição Gente Tamo junto Obrigado Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu